E aí E aí E aí É doido, moleque, comer meu pé, homem Homem, homem, cê é doido, homem Homem, 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 homem Onde cê vai botar, não? Eita, rapaz E aí E aí E aí E aí É aí e é daquele grande o chiquinho entrapalha na cabeça Tá? Não, mas acho que ele não vai vir aqui ainda.